Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo, se gostar deixe o seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal e também se inscreva para não perder nenhuma novidade. Neste vídeo falaremos dos mísseis de cruzeiro indiano Bahams na versão NG que foram oferecidos ao Brasil, além de um grande interesse em a Índia adquirir os cargueiros multimissão da Embraer KC-390. De acordo com o site indiano IGMP, uma delegação empresarial do Ministério da Defesa da Índia deve visitar o Brasil nos próximos dias para explorar as possibilidades de produção conjunta e desenvolvimento conjunto de várias armas e plataformas de defesa. A Índia, por sua vez, estaria interessada em oferecer os mísseis de cruzeiro supersônico Bahams na versão NG para equipar os novos caças F-39 Gripen da versão E da Força Aérea Brasileira. Como sabemos, a FAB já começou a receber os caças Gripen E da empresa sueca Saab e que estaria interessada em adquirir esse mísseis de cruzeiro supersônico Bahams NG. A nova geração está em desenvolvimento para o programa CLT Tejas MK1A MK2. A FAB também já demonstrou interesse nesse mísseis ainda em 2020. Quando o Brasil iniciou, a avaliação é adquirir a versão do Bahams para os novos submarinos da Marinha do Brasil. O então diretor-geral da empresa desenvolvedora desses mísseis, Atul de Kahraman, afirmou que vários países da região buscaram informações sobre um míssel desenvolvido através da Índia e Rússia e que o Brasil parece estar muito interessado nesse míssel e que esses mísseis devem iniciar os testes para desenvolvimento a partir do ano de 2024. O Bahams é um míssil de cruzeiro que conta com variações diferentes, podendo ser lançado através de barcos, submarinos, avião de caça ou em terra através de lançador múltiplos de foguetes tipo Astros 2020. O nome Bahams vem da junção do nome de dois rios, o rio Bamaputra na Índia e o rio Moscova na Rússia. O poderoso míssil tem uma incrível velocidade podendo viajar a velocidades de Mach 2.8 e um alcance de até 300 quilômetros. Voltando a frisar, esse míssel é a versão NG, é uma versão menor que o míssel conhecido poderoso Bahams, com capacidades nuclear. Esse é um ótimo momento para o Brasil expandir o seu comércio de material bélico e também adquirir esse poderoso míssil que poderá ser muito bem empregado e aproveitado nos caças F-39 Gripen. Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo. www.premiumbead.com 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 www.premiumbead.com